Olha só gente, hoje estamos novamente aqui no Minecraft, que eu tô ligado que vocês gostam demais Só que hoje a gente tem um desafio ultra mega hiper boladamente hardcore, né? Basicamente gente, tudo ao nosso redor hoje é o oceano, velho E a gente só está aqui em uma jangada, né? A gente está num raft, pra quem é gringo, né? E basicamente o nosso objetivo é tentar sobreviver, criar, sei lá, talvez uma jangada gigante E não morrer, é basicamente isso, gente Então bora lá, velho, bora deixar de enrolação e bora começar essa nova aventura Olha só gente, eu chamei aqui dois caras hoje pra me ajudar aqui nesse desafio hardcore Que é dois caras que falaram pra mim assim, olha, eu manjo demais pra nadar, tá ligado? Eu fazia aqui, ó, natação quando eu era menorzinho, que é o Tigé e o menino Stan aqui Fala rapaziada, vocês estão bom? Meu Deus, Stan, suba! Tu tem estamina! Meu Deus do céu, gente, ó Eu não falei pra vocês, mas calma, isso aqui simula a vida real Olha lá, tá vendo que o tanto de coisa aqui, ó, isso aqui é tudo oceano, ó Só que na verdade isso aqui seria garrafa, alguma coisa assim, né? Mas no caso aqui do Minecraft é mais ecológico, né? Diria assim, né? Mas gente, seguinte, ó, queria dizer pra vocês que isso aqui é igual realmente o Minecraft na vida real Ó, se a gente cai aqui, ó, a gente tem estamina, velho Então a estamina conta pra mim, pro Tigé e pro Stan Então, e a estamina, pra quem não tá ligado, é o fôlego nosso que a gente tem aqui na água, velho Então, tipo assim, se a gente ficar muito tempo na água, a gente morre afogado Gente, a estamina tá coisando, gente, pera aí, calma, calma, tá bugando aqui, velho Ó, ó, queria falar pra vocês que, tipo assim, se fosse na vida real eu tava morto já, gente Porque eu não sou bom pra nadar não, viu? Já tô avisando, velho, já tô avisando aqui, ó Calma aí Que isso? Meu Deus, calma aí, gente, ó, ó Esse cara é inteligente Temos objetivo aqui, gente, temos que pegar aqui o máximo de coisas que a gente conseguir pra fazer uma jangada top, velho E uma das coisas que é muito importante é a comida, velho Então, vamos pegar comida aqui pra gente, tá ligado? Daquele jeito a gente tem que trabalhar aqui, ó, em modo, é, em conjunto, tá ligado? Em conjunto E eu vou pegar mais ferro ali, pera aí Vai lá, vai lá, vai lá, Tigé, lança o... Isso, boa, Tigé Ó, se liga só, gente, eu vou quebrar a nossa jangada, gente Vou quebrar a nossa jangada aqui no meio Calmou Ô, será que tem tubarão aqui, moço? Será? Acho que não, né? Será, hein? Eu espero que não É, eu também espero que não, ó Se liga só, eu vou começar então aqui, ó Aumentar a nossa jangada, gente Vamos tentar deixar uma parada daorinha, mano, ó Uh, era, eu vou pegar Meu Deus, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui Terra Cuidado Ai, isso também é bolinho Ai, ó, não tem tubarão, mas tem moço, gente Toma cuidado, velho, toma cuidado Caramba, calma, 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 calma Meu Deus do céu, Berk, meu Deus do céu Tá, o Stan já colocou aqui, então eu vou colocar do lado aqui, ó Meu Deus do céu, gente Calma aí, velho, calma aí Eu só sei nadar no Minecraft normal, gente Calma, calma Meu Deus do céu O pai só dá mergulho na vida real Só mergulho Se fosse no mergulho, o cara aqui representava Mas não Mas na nadada de braço, assim, eu já não manjo não, gente Calma aí, calma aí Fechou, fechou Tamo bem? Tamo bem? Ah, já tenho... Eu tenho três áreas aqui e um ouro Ô, louco, Tijé Vai lá, Tijé Pega aquela madeira ali pra mim, ó Não, não, a terrinha Meu Deus do céu Eu pego a terrinha, eu represento aqui, ó Represento, represento Peguei Peguei, peguei, peguei Ó, a gente tem que fazer um lugar pra gente Tipo assim, eu já vi que provavelmente Comida a gente vai ter bastante Porque tá vindo Meio que... Mano, tá vindo coisa toda hora, tá ligado? Ali, ó Aquele coisinha ali de trigo, mano Então, a gente vai conseguir ter comida Isso é bom, pelo menos Isso é bom Beleza, Stan Você fez a estrutura certinha Que igualzinha, hein, Stan Do jeito que tava Cara, tá me dando agonia Eu não consigo colocar bloco na laje, velho Caraca, o Stan Era só você transformar Nossa, olha o que que o Stan Não, 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 não Não, 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 não TG, pelo amor de Deus Pode ser madeira de sombra, cara Não, a gente chamou o engenheiro errado aqui no negócio Lógico que não Aqui, ó Já fiz um andartinho aqui Não, errada é pouco Não, não, não Pera aí, olha aqui, ó O cara gastou madeira Tá vendo que a gente tá aqui no... Olha, tamo ruim, tamo ruim E agora vai começar a nascer monstro E a gente não tem nem tocha, velho E aí, o cara me transforma De vez de transformar essas madeiras aqui, ó Em simplesmente layer de... Eu esqueci o nome desse negócio aqui Esse mesmo aqui, ó Entendeu? Aí ele faz isso aqui E isso vai permitir que o quê? Que os bichos nascem aqui em cima, Stan Boa Arquiteto top Que a gente chamou aqui, velho Não, não tem problema, não tem problema Não tem problema O tia mata O tia, ele disse que é matador nato de mob Mas a gente já tem mob aqui embaixo já, rapaz Toma cuidado, gente Tem, tem mob Tá, eu vou fazer comida pra nós aqui Poderia vir pedra pra gente fazer, sei lá, alguma coisa É, velho Mas pra quê, DJ? A gente tem ferro aqui, rapaz Não precisa de pedra, não Pra ficar tranquilo Não, sim, mas... Pra falar a verdade Tem como a gente pegar pedra, DJ Só que a gente vai ter que dar um mergulhão gigantesco, velho Olha lá pra baixo lá, mano Eu não sei se a nossa estamina vai ser boa, entendeu? Tá, deixa eu fazer um teste aqui Será que se eu apertar shift? Ah, não, aperta shift, não funciona Galera, eu consigo fazer uma espada de ferro pra todo mundo, e aí? Ô, lança Lança a espada aí Lança a espada, mano, ó Enquanto isso, ó Eu vou fazer uma paradinha aqui, gente Pra gente deixar maior a nossa jangada Seria bom Tamo aí, Palen Nossa, aí representou, DJ Tamo aí, tá? Não, não Aí o DJ representou, gente Tá, vou pegar mais um ferro aqui Nice Beleza Ó, ia ser bom a gente abaixar uma layer pra baixo, gente O que vocês acham? Porque aí Os itens que iam vir flutuando pra gente A gente ia pegando, velho Eita, toma cuidado, DJ Ó Deixa eles virem aqui, ó Tô preparado Olha a estratégia Os itens vão ficar parando aqui, gente Ó, vamos ver se eu sou bom mesmo Vamos ver Ó, ó Vamos ver se os itens se passar aqui vai... Não, eu... Ó, ó Aqueles itens ali, ó Aqueles itens ali que tá vindo reto Sai de perto, Stan Sai de perto, sai de perto Vamos ver a arquitetura aqui, gente Sai de perto, Stan Nossa, o pai é muito gênio O pai é muito gênio Olha, se eu não fosse youtuber Eu ia ser arquiteto Meu amigo do céu Na verdade Você tá falando a verdade mesmo Olha, DJ O pai conhece Pode ficar tranquilo, menino Pode ficar tranquilo Tá, eu preciso que a gente construa Sei lá, gente Coisas aqui pra gente Vai, aí Mano, como que a gente? Ô, ô Coisa pra fazer tochas, hein, gente Me dá um tapa, me dá um tapa, Stan Vai, 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 vai Beleza Deu um tapa bacana Não, não é feio Eu fui no briteado, gente Era o quê? Era o quê? Mano, eu peguei uma paradinha aqui Que dá pra gente fazer um isqueiro, velho E com isqueiro dá pra gente ir pro Nether Talvez lá no Nether Aí a gente consiga mais coisas, né, velho? Isso é bom, velho Mano, aqui, ó, um flint Aí eu jurei Mano, eu jurei pra vocês que era Digo de verdade Pensei que era carvão, mano Pra gente fazer uma paradinha Ô, peraí Tem como a gente fazer carvão, gente Mosquei, mano Vegetal, vegetal Carvão vegetal É, mas a gente precisa de perto Pra fazer uma fornada Ah, que jeito Esqueceu que o Paulinho aqui é arquiteto, meu bom Aqui, ó Isso aqui é só pra quem Muito tempo joga Minecraft Que vai saber essa técnica aqui, ó Primeiramente a gente vai precisar de um balde de água Beleza E agora eu preciso de ferro Eu preciso de mais ferro Cuidado, TG, eu vou te ajudar Meu Deus Tinha três ferro aqui Eu tenho três ferro aqui Meu outro trabalho é salvar vidas Meu Deus Salva vidas de... De piscinas Salva vidas de piscinas Calma aí, calma aí Opa, peguei pedra Peguei pedra Tá vindo pedra, TG Tá vindo? Tá vindo, tá vindo Tá acabando a estamina, guys Tá vindo Calma, cuidado Olha, eu tô com duas pedras Meu Deus Ai, meu Deus Ainda bem, velho Porque se acabar Eu acho que a gente afunda, mano É tipo como se fosse o exercício físico que a gente faz, tá ligado? Quando você nada Depois que você fica na água Você cansa, não é? Eu acho que é basicamente isso que acontece aqui também, tá ligado? Tá, vamos ver, ó Eu tenho quatro ferros aqui Tá, me lança Me lança dois Me lança dois, vai Porque eu preciso fazer uma picareta pra gente, velho, ó Beleza Eu vou fazer aqui uma picareta Nice, gente Se liga só Eu tenho comida aqui, se vocês quiserem Picareta Não, não Eu tenho comida aqui também, ó Se liga só agora Paulinho O que você tá fazendo, Sam? Ah, pra barrar as paradas? Você tá pensando pra barrar as paradas Ó, ó, ó Se liga, gente Desci Desci Meu Deus Paulinho, os natação Coloca aqui Beleza Vai colocar a porta pra inibir lá Exatamente, Tijé Exatamente, meu bom E caso eu meio que não desse certo Eu pegaria a água aqui, ó E aí Meu Meu Ai, meu negocinho aqui de respirar na água Ia ficar tranquilo, entendeu? Paulinho estratégias, eu diria, né? Calmou, calmou O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar uma pedra aqui nesse lugar Coloca outra porta Eu fiz um baú aqui, galera Pra gente guardar as coisas É, não dá certo Tudo bem, pera aí Deixa eu tentar fazer uma parada aqui, então Calma Aí Calmou Gente, não deu certo, não Nossa, gente Meu estaminho tá 17, velho Meu Deus Paulinho Mano, tá Eu tive uma ideia Nesse modo aqui Se a gente quebrar os itens Os itens flutuam, né? Calma Eu acho que é No caso, a gente joga na água, né? Eles flutuam Tá, beleza Eu acho que sim Tá, tá flutuando aqui Tá flutuando aqui Mano, ferrou, velho Minha estamina tá baixíssima, gente O que eu vou fazer aqui agora, velho? Não é só estamina Nem tá aparecendo aqui pra mim Não, não É porque eu não tô na água mais, né? Tipo, eu tô com a proteção da porta E agora, pode subir? Eu não pensei na parte de subir Calma Nossa, tá acabando Menos 20 Tá negativo, Paulinho Calma, eu tô tomando Caraca, eu tomo Eu vou morrer Paulinho Eu vou morrer Ele faleceu da morte Caraca Mas calma aí Meus itens vão subir Foi até bom Foi até bom Calma, onde que tá Minhas paradas? Minha estamina resetou Será, velho? Cara Quando a gente perde Muita estamina, rapaziada A gente toma o íter, mano Não dá nem pra fazer nada É, meu parceiro Caraca Meus itens, mano Ele não subiu? Não subiu É, e agora? Cara, é ultra hardcore essa parada aqui, mano Nossa, eu pensei que seria mais fácil, gente Mano, muito difícil Tá acabando de novo Relaxa, relaxa Eu já tô aqui, ó Cara, é muito difícil de se transformar, mano Você conseguiu pegar os itens? Olha o golfinho Meu Deus Cara, o golfinho seria bom a gente pegar ele Calma, ele vai me ajudar nessa tarefa, mano Caraca, gente É, é, falhei Falei na missão, gente Perdoa, 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 perdoa Caraca, velho NA, Paulinho NA, Paulinho Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, então Vou ter que fazer outra picareta Vou ter que gastar mais ferro aqui, gente Perdoa Mas, depois a gente vai ter um lucro bacana Se a gente conseguir, velho Então, pera aí, ó Eu tenho seis ferro ainda, relaxa Ah, então tá nice, velho Então tá nice Calma aí, ó Eu lucrei uns gold aqui Nem sei de onde que veio esses gold aqui Mas tudo bem Eu tenho comida também Se alguém precisar Tá, não, eu tô com três pãozinhos aqui Acho que é mais do que o suficiente Tô com treze pão Tá, será que eu consigo puxar o golfinho comigo? Que aí ele me dá velocidade, velho Cadê o golfinho, gente? Ele foi embora Ah, na ideia Onde é que tá os itens? Vai Mano, eles sumiram, mano Sério? Sumiram Tá, tá Eu preciso que vocês fiquem aí em cima Não se mexam Tá Meu Deus, errei a porta Tá, tá, tá Eu tenho cento e set... Tá, eu tenho um pouquinho de estamina ainda Dá pra voltar Dá pra voltar, dá pra voltar Calma Só que eu tô tentando pegar aqui, ó O máximo de pedra que eu consegui, velho O máximo de pedra mesmo, ó Calma Eu preciso de oito, né? Sim, sim Vem o pedra aqui Não precisa ver de oito não Quantas pedras você tem aí, Tchê? Uma só Acabou de mim Seis agora Seis? Aham Peraí, vocês têm seis ou eu preciso de seis? Seis, seis Não, a gente tem seis Tá, tô subindo com quinze, velho Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, 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 calma Calma, calma, calma Não, 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 não Meu Deus Dezessete de estamina Tá vindo pedra agora Tá vindo... Nossa, agora eu vou conseguir pedra, velho Mas tudo bem, ó Pelo menos aqui a gente vai conseguir fazer uma fornalha Beleza E eu vou colocar a fornalha aqui em cima mesmo Tô derrada, não tô nem aí Mas agora a gente consegue fazer o quê, gente? Pegar madeira que não foi processada E madeira processada E a gente vai... Não, eu não acredito nisso O que foi? Não, não, não Eu dei a vida Morri pra fazer uma fornalha E do nada eu coloco a fornalha aqui E o cara do nada me coloca uma outra e diz Beleza, gente Beleza Não, não, não O pior é que só foi juntandinho aqui, ó Vinha uma por um Cara, não é possível, mano Eu morri no negócio Tomei o Wither Dei minha vida literalmente no negócio E o cara conseguiu mais fácil que eu Como é que a gente vai pro Nether? Tá, ó Como que a gente pode ir pro Nether? Hum... Tem uma coisa que não tem como Verdade, hein, TG? A gente precisaria encontrar lava, velho E o único jeito da gente conseguir lava aqui Seria ou vindo Tá ligado? De lá Ou então A gente poderia fazer o quê, gente? A gente poderia Meio que Ir debaixo da terra Tá ligado? Mas Eu acho que seria muito difícil por agora Tá O que eu pensei É a gente fazer o seguinte, ó Vamos fazer algumas tochinhas pra gente Primeiramente, ó Tochinha nice A gente coloca aqui E beleza Tem um tocha aqui já Já tem um tocha Já tá iluminadão aqui Tá bonito, ó Agora, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que fazer Um machado pra gente Porque o machado Ele dá mais dano Nessa atualização, né E tudo mais Então ele é mais forte E a gente precisaria também De conseguir fazer pelo menos Pra... Mano Pelo menos três escudos pra cada um Não, não Um escudo pra cada um, no caso Tá, deixa eu vir aqui, ó Fazer assim Tomara que dê certo Deixa eu ver Ah, dá certo Beleza, beleza Tá, mano Eu preciso de madeira, gente Preciso de madeira, velho Tem madeira? Tem madeira pra caramba No baú aí Tá, eu peguei aqui um pouquinho Calma Deixa eu colocar aqui, ó Mais um E Mais um Tá Ah, como se tem Fica tudo acumulando aqui Que legal É, mano Falei que a estratégia é boa Desse negocinho Como se fosse uma rede Como se fosse uma rede, velho Tá A outra coisa que eu pensei Ó, vem cá, vem cá, vem cá Vamos dividir coisa aqui, ó Toma pra você E toma pra você, ó Beleza Fica aí com essas paradinhas Eu acho que a gente vai precisar de tocha agora Tranquilo Então o que eu vou fazer, ó Vou colocar um barcola aqui pra nós E mais um Beleza Alguém vai de carona, tá ligado? E aí Eu vou fazer Vocês tem machado aqui? Vocês tem espada? O que vocês tem? Tem espada Tá, gente Então Venham comigo Alguém, por favor Vem, Stan Vem, Stan Beleza E agora Mas tá cutando a estamina Que? Por que? Como assim? Volta Volta, galera Volta, né Cara, por Mano, mentira Olha o que eu pensei Em a gente tentar ir pra lá, ó Então Eu tô vendo que lá tem uma coisa Mas a gente vai ter que ir de bloco, mano Vai ter que ir de bloco Vai ter que ir de bloco Tá achando que é fácil a vida? Cara, que difícil, mano Na moral Sim Como assim, mano? Ah, é porque a gente rema, gente Rema, cansa, mano Eu acho que é isso Remar, né No caso, velho Nossa Já sei, já sei a estratégia, Paulinho Qual? Qual que é a estratégia? A gente pode fazer o que? Slab Que dá muito mais É isso que eu já tô fazendo, Tijé Pode ficar tranquilo Que eu já tinha pensado nesse Mas bom Deixa eu colocar aqui, ó É, assim não dá Já tô aqui com 60 slabs Tá, tá Deixa eu fazer no primeiro aqui, Tijé É que eu sei fazer aquela ponte que é rápida, sabe Paulinho, Paulinho, porinho, porinho, porinho Oi Ali embaixo parece ter lava Na onde? Eu vi, tá ligado? Tem umas dungeons agora que tem aqueles blocos de magma Aham Eu acho que eu vi ali embaixo, velho Ah, é um portal provavelmente, né não? Olha lá, olha lá, olha lá Bem ali, ó Cara, eu não tô vendo Calma, calma, calma Nessa direção aqui É, nessa direção aqui, ó Eu vi daqui, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá vendo, tá vendo? Rebloco de magma Beleza, então tem como a gente ir pro Nether se a gente quiser, velho Nice, velho, nice Mas eu tô muito curioso, gente Pra gente conseguir vir aqui, ó Se eu não me engano, tem como a gente zerar esse jogo aqui, gente Não tô nem zoando pra vocês, velho Porque, ó Ó, ó, ó Dá pra gente fazer um portal ali E ali, ó Tem um negócio de... Olha lá, ó De Guardian, gente Deixa eu ficar nessa coisa aqui Dá pra vocês verem, ó E ali no Guardian Tem ouro, velho A gente consegue pegar ouro Fazer troca com... Com o carinha lá, sabe? Aqueles porquinho novo Que faz troca A gente pega o Enderpeel E tem como até zerar esse jogo Só que o zerar vai ser um pouco mais complicado Porque a gente vai... Tipo assim, vai ter que ir jogando O... O... O olho, sabe? E ir fazendo ponte Jogando e fazendo ponte Entendeu? Por causa da estamina, velho Cara Eu não sei, gente Se vocês querem que a gente faça Esse desafio aqui Hardcore Onde a gente vai tentar zerar O Minecraft no Raft, mano Desse modo aqui, ó Cara Eu preciso que vocês deixem um like aqui Pra gente saber, fechou? Mas isso aqui só vai acontecer Na parte 2 do vídeo Se vocês deixarem muito like E pedirem pra gente aí Muito, velho Então comenta, velho Comenta Pra gente continuar essa parada aqui Tá bom, gente? Mas, olha só Paulinho vai terminar o vídeo por aqui Um forte abraço E é nóis Falou E tchau E tchau